E a derrota do Santos para o Flamengo na estreia da Taça Libertadores provoca a verdadeiro tumulto na Vila Belmiro. E a torcida do Santos inconformada com a péssima estreia do time na Libertadores, veio aqui para a Vila Belmiro e apedrejou toda a frente do clube, quebrando lustres e lâmpadas. A Sangue Santista, que é a maior torcida da Baixada e que compareceu em massa ao Maracanã, fez duras críticas a alguns jogadores. Quem foi que decepcionou? Ultimamente é o ponto à direita do Santos Camargo. Isso aí não serve para vestir a camisa do Santos, do futebol clube. Não digo que foi assim, falta de empenho, mas sim que o time do Flamengo tem um meio de campo excelente, que estava tocando muito bem a bola e não estava assim. Dando tempo, no caso, que nossos jogadores chegassem juntos na jogada. O Santos foi no Maracanã, poderia ter um bom resultado, acabou um resultado decepcionante, uma goleada. Por quê? Ah, defendo a fragilidade de alguns jogadores, como o Pagani. Eu acho que a reação do torcido não cabe a mim julgar, entendeu? Acho que são eles próprios que têm que falar se estavam certos ou errados. Mas eu acho que para a equipe prejudica um pouco porque a gente perde o apoio da torcida. Mas eu acho que foi bom isso, a gente tem que simplesmente esquecer, passar uma borracha nesse partido e agora é batalhar nesse campeonato nacional, entrosar mais a equipe, uma coisa que realmente está faltando um pouco, para podermos dar continuidade aí no campeonato nacional como na Libertadores da melhor maneira possível. Obrigado.